A sétima rodada, no sábado vamos ter no estádio Amigão em Campina Grande, o Serrano encarando o CSP, que vem embalado após vitória no último domingo contra o Nacional de Patos por 3 a 1. A partida está marcada para as 4 da tarde. Lá no estádio Marizão, o Souza vai encarar o Perilima. A partida acontece às 5 da tarde. Em João Pessoa, o Belo joga contra o Esporte de Patos. O Patinho do Sertão está confiante após vencer o 13 jogando em casa. Vai ser jogão, não é mesmo? E no domingo, dois jogos irão fechar a sétima rodada. Em Campina Grande, o 13, que vive uma crise com os torcedores, vai jogar contra o Atlético de Cajazeiras. A partida está marcada para as 4 horas da tarde no estádio Amigão. E fechando a rodada, o Nacional de Patos encara o Campinense. A partida acontece às 5 horas da tarde no estádio José Cavalcante. Lembrando que...